Então, ontem, né, pessoal, a gente estava fazendo aqui a provinha de química e parou na questão 29, certo? Vamos dar continuidade agora aqui com a questão 30. Deixa eu só... Para o organismo vivo em geral, compostos orgânicos com halogênia em sua estrutura são tóxicos. Como exemplo, tem-se os compostos A e B representados a seguir. Num laboratório, separadamente, foram colocados para reagir com hidróxido de potássio em meio de metanol e aquecimento branco. Baseando-se nos compostos e nas reações, analisa as alternativas como B para verdadeira e F para falsa. Ambos os compostos são classificados como haletos de alquila. Pessoal, olha só que interessante. Dentro das funções orgânicas, o que são haletos? São aqueles que apresentam metais halogênios em sua composição. Então, vale lembrar quem são os halogênios, né, pessoal? Fluor, cloro, iodo, bromo, certo? São os nossos halogênios ali, ó. Opa! Só para vocês lembrarem. Fluor, cloro, bromo e iodo, né, são os principais halogênios aqui. Então, compostos halogenados, eles vão ter esses átomos ligados aí. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Nosso corpo, que moléculas orgânicas a gente tem ali com esses haletos? T3 e T4, né, a tiroxina, né, que são os hormônios que estão envolvidos ali com o metabolismo da tireoide, né, pessoal? Então, aqui no caso, ó, o que ele pergunta para a gente? Ambos os compostos são classificados por haletos de alquila, tá? O que que vem a ser uma alquila, né, galera? Vamos lá. Vocês lembram que existem os alcanos, os alcenos, os alcinos, né? No caso aqui, pessoal, a gente tem os compostos, ó. Vou botar para vocês aqui, ó. Alcanos, tá? Que a gente pode também chamar de parafinas, né? Então, os alcanos, pessoal, são esses carbonos aqui que fazem ligações simples, tá? São classificados como alcanos ou parafinas. A gente tem os alcinos, tá? Que são as olefinas. E no caso, os alcenos, eles apresentam ligação dupla, tá? E a gente tem os alcinos, que fazem ligação tripla. Além disso, pessoal, a gente tem as variações disso, né? Por exemplo, os alcinos, tá? E aí, olha que interessante. Quando a gente quer denominar esses... Essas parafinas, esses alcanos, né? A gente pode chamar de alquilo, tá? Reações de alquilação. Mas saibam que são simplesmente elementos que são de ligações simples, tá? Lá na questão, pessoal, qual que é o problema? O problema da questão é que aqui a gente teria um alquilo sim, né? Mas aqui não, ó. A gente tem aqui alceno, né? Que é o lefino. E aqui é um alcano, tá? Tá? Então aqui tá falso. Na B, ó. O produto da reação formada no composto A é o 2-cloro-ciclo-X1N. Então vamos ver, né? Se é ou se não é. O produto A, né? Então aqui é um ciclo-hexano, certo? É um ciclo-hexano. Porém, pessoal, aqui é hexano. E aí na questão ele colocou o EN aqui, ó. EN significa dupla. Aqui, pessoal, não tem dupla. Aqui são só ligações o quê? Simples, tá? Então como é só ligação simples, o certo seria o quê? AN, tá? Então isso seria o quê? Tem dois cloros aqui, no carbono 1 tem? Então seria, na verdade, assim, ó. 1-dicloro-ciclo-hexano. Tá? Seria o certo. 1-AN, beleza? Então aqui também estaria falso. C. O produto da reação formada pelo composto B será totalmente planar? Pô, vamos ver, ó. Pra se planar, pessoal, na química do carbono, vamos lembrar, tá? Eu posso ter um carbono fazendo quatro ligações. Esse carbono vai ser um carbono de hibridização sp3. e ele vai ser tetraédrico. Se eu tiver um carbono fazendo uma dupla e duas simples, ele é sp2. Tá? E aí a sua formação vai ser trigonal plano. E, por fim, a gente vai ter aqui um carbono que a gente pode ter aqui duas duplas com ele, né? Por exemplo, assim, ó. Um carbono com duas duplas. Ou uma dupla, ou uma tripla e uma simples, tá? E aí nesses dois casos, né, com duas duplas, ou uma tripla e uma simples, a gente vai ter um carbono de hibridização sp, sendo que sua geometria vai ser linear. A geometria trigonal plano linear, elas são figuras planas. E aí a tetraédrica é uma figura tridimensional, tá? Não esquecer disso. E lembrar, pessoal, do detalhe. Quando as ligações são simples, a molécula está suscetível ali a toções da molécula. Então ela vai se torcendo. Beleza? E aí, consequentemente, ela vai formando figuras que são mais 3D e não planas, tá? Então, no caso, o produto da reação formada pelo composto B será totalmente planar. Vamos ver, ó. O produto B, ele é cheio de dupla nele todo junto, né? E aí, em todo lugar que a gente tiver as suas duplas, vai fazer com que a molécula fique plana, dura. Ela não vai importar, tá? Então aqui, no caso, está certa, pessoal. Beleza? Por que a C vai estar certa? Porque sempre que eu tiver ligações duplas, a figura fica plana, tá? Olha o exemplo disso, ó. Trigonal plano, ele só é plano por causa da dupla. Se eu não tivesse a dupla, eu seria o quê? Piramidal, tá? Aqui, por exemplo, se não fosse as duplas, em vez de linear, seria angular. Então, sem a dupla, a gente entorta. Tá bom? Apenas o composto B possui estereoisomeria? Então, vamos lembrar, né, esses tipos de isomeria, como é que eles funcionam, né? Vamos lembrar, ó. Estereoisomeres, pessoal, né? Aqui, ó. São os famosos enantiômeros, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagensinha pra gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, imagina aqui a molécula, ó. Esses são estereoisombros, tá vendo? Se eu colocasse um espelho aqui na frente, ó, eles não são iguais, ó. Ou seja, eles têm carbonos quirais em suas composições. E fazem com que eles conseguam formar imagens espelhadas, né? Mas espelhadas em que sentido? Vamos lá. A gente não vai ter ali uma certa quiralidade. Quando a gente fala de estereoisomeria, a gente fala de cisitância, tá? Então, estereoisomeria a gente vai ter ali, ó. Ou um ciclo fechado ali, no qual a gente vai ter esses compostos, né? Então, um ciclo fazendo sendo que em cada ponto desse ciclo, a gente pode ter dois de maior massa pra cima ou pra baixo, né? E aí a gente falaria que ele é cis. Ou um de maior massa em cima, outro de maior massa embaixo, tá? Que seria o meu trans. Beleza? E aí, pessoal, lembrar, estereoisomeria, a gente tá se referindo à isomeria cis e trans. Beleza? Então, olha só que interessante, ó. Isômeros, a gente vai ter os constitucionais, tá? Que geralmente são aqueles que... Os planos, né? E a gente teria os estereoisômeros, tá? Que no caso a gente teria aqui os enantiômeros, que seriam aqueles que são espelhos, tá? E os diásteroisômeros, né? Que seria tipo cis e trans. Beleza? Então, estereoisomeria seria abrangendo ali os dois juntos, tá? Então, aqui no caso, pessoal, pra gente ter uma identificação dessa estereoisomeria, né? O B, a gente teria sim, né, pessoal? Você já suspeita disso por causa dessas duplas aqui. Por causa dessas duplas ligações. Então, aqui mesmo já tem, ó. 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 Maior massa embaixo. Maior massa embaixo. E em cima hidrogênio. E em cima hidrogênio. Isso aqui é um composto que é o quê, pessoal? Cisam. Tá? Tá vendo? Apresenta o citaroisomeria? Apresenta. De boa, pessoal? Essa aí é tranquila? Dá pra entender? Professor, vai naquela parte ali de baixo, por favor, rapidinho. Só pra eu terminar de ver um negócio. Claro. Qual era que era geométrica? Ó. Calma. Aqui, calma. Aqui que você fala? Isso. Em SP3, SP2, SP que você fala? Isso, professor. Seria SP2. Porque seria o carbono com a dupla aqui, né? E duas simples, ó. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Dá um zoom pra vocês. Ó. Então, ó. Duas simples aqui, ó. Uma com hidrogênio e outra com boro. E uma dupla aqui, ó. Dá pra ver aquele plano? Sim. Aí, por isso que é QS e trans, ó. Eu tenho o carbono que é SP2. Aí já suspeita. Então, por exemplo, se lá há alguma alternativa. Falar que, por exemplo, um elemento com ligação dupla, eu não posso ter medo de colocar geométrica, então. Ligação dupla. Sim. Já suspeita que pode ser que esteja. Aí você tem que ver se as massas têm esse padrãozinho, né? Você viu que aqui até entortou? A molecula, tipo, entorta pra baixo? Sim. Esse boro podia tá pra cima, ó. Aí a cadeia podia fazer isso, ó. E aí, por isso que é geométrico. Porque você muda a forma dela, entendeu? Ah, não. Tranquilo. Show. 31. O gás do ozônio é um excelente oxidante e tem ação de desinfecção. Ele pode ser formado de acordo com a reação a seguir. Então, tem ali, ó, oxigênio mais um meio de oxigênio, né? Formar o ozônio. Delta H, né? É mais 142.1 quilojoule. Ou seja, é exotérmico, né? Ou é endotérmico? É endotérmico, né? Porque tá positivo. Então, delta H positivo é endotérmico. Delta H negativo é exotérmico, tá? Com o aumento da pressão, o equilíbrio favorece a reação inversa. Então, vamos pensar, pessoal. Quando a gente aumenta a pressão, a gente aumenta o quê? A colisão entre as moléculas, né? Porque lembrar que a pressão é força sobre a área. A gente vai acabar aumentando essas colisões entre as moléculas. No caso aqui, pessoal, se a reação é endotérmica, porque o delta H é positivo, então, na verdade, o aumento da pressão, ele favoreceria a reação direta, tá? Se ela fosse exotérmica, aí seria a inversa. Mas aqui no caso, ó, se ela é endotérmica e você aumenta a pressão, você favorece a reação direta, tá? Beleza? Então, aqui tá falso. Tá? Então, se a reação é endotérmica e você aumenta a pressão, você favorece o direto. Se a reação for exotérmica e você aumenta a pressão, você favorece o indireto, tá? Na B, ele pergunta o seguinte, ó. Pessoal, o que são alótropos, tá? São elementos que são formados pelo um tipo só de átomo, só que é do mesmo tipo atômico, porém essas moléculas são diferentes. Muito curioso, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês. Existem os alótropos do carbono, tá? O alótropo do carbono, pessoal, é o grafite, é o diamante, tá? E aí eu pergunto pra vocês, entre o grafite, o diamante e o carvão, por exemplo, né? Quais são mais estáveis e quais são mais instáveis, tá? O mais instável, pessoal, e, consequentemente, é o mais raro, porque a tendência, o instável, é se desestabilizar, né? E aí, no caso, seria o diamante. Então, o diamante, ele é mais raro, justamente porque ele é mais instável. E o carbono, em forma de carvão, em forma de grafite, eles são mais estáveis, porque eles são mais comuns aí na natureza, tá? Outro exemplo disso seria o ozônio, né? Tem mais oxigênio do que o ozônio, pessoal. Ou é ao contrário? Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Então, tá aqui, ó. Moleculo de oxigênio, né? Ela é composta de dois oxigênios. Moleculo de ozônio é três. Tá? E lembrar que não pode ficar se transformando no outro. Bem interessante isso. E aí, a estabilidade tem relação com a recorrência, né? Então, na condição padrão, a reação inversa teria o ΔH igual a zero, pois o gás oxigênio é o alótipo mais estável. Pessoal, então teria como o ΔH ser zero, né? E aí a gente tem alguma transformação acontecendo ali. Mas essa informação que o gás oxigênio é o alótipo mais estável está correta. Por quê? A gente tem mais oxigênio do que ozônio, tá? E aí, consequentemente, se a gente precisa gastar energia, né? Ou seja, absorver energia pra que esse processo aconteça, consequentemente, ele requer mais trabalho pra acontecer. Então, é mais instável. E aí, no caso, né, pessoal? Aqui vai estar falso porque essa reação não teria um ΔH igual a zero, tá? Mas ia lembrar que a estabilidade tem a ver com a quantidade de moléculas que tem disponíveis por aí dela, né? Então, aqui vai ficar falso. Na C, né, a reação direta é favorecida com o aumento da temperatura. Aí sim, né, pessoal? Vale lembrar também disso. No deslocamento do equilíbrio, quando você aumenta a temperatura e é endotérmico, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Se aumentar a pressão e se aumentar a temperatura, vai favorecer o deslocamento pro lado direto. Sim. Se for endotérmico. Se fosse exotérmico, se fosse exotérmico, se você diminuísse a temperatura e diminuísse a pressão, aí você teria um favorecimento dessa reação pro lado direto. Tá? Agora, no caso contrário, quando você tem uma reação que é endotérmica e você, tipo, retira a temperatura, aí ela vai pro sentido inverso. E aí, no caso da exotérmica, quando você diminui a temperatura, né, ela vai pro direto. Muito doido, né? Então, tipo, a reação direta favorece o aumento da temperatura? Sim, por quê? Endotérmico, quando se aumenta a temperatura, aumenta o favorecimento do lado direto. Verdadeiro. Na D, a geometria do ozônio é angular, enquanto que a geometria do gás oxigênio é linear. Quem viu o desenhozinho ali, viu que, na verdade, é isso mesmo, né? Olha só. Aqui, ó. Então, é como se fosse mais ou menos parecido com isso, ó, pessoal. A molequinha de ozônio, ela vai fazer, tipo, um ângulo, tá? Ela é angular. E a de oxigênio, ela é linear, tá? Porque só tem duas moléculas. Faz um duplo, tá? Ozônio angular, oxigênio de linear. Desta forma. Beleza? E aí? A geometria do ozônio angular, enquanto a geometria do gás oxigênio é linear, verdadeiro. De boas, people, cadê vocês aqui? Professor, eu ia explicar-se novamente. Claro. A reação direta favorecida e comenta a temperatura... Vamos lá, ó. Só pra te mostrar aqui, ó. Eu vou apagar aqui o... Fazer um desenho aqui genérico. Pode ser? Ó. Imagina que eu tenho a reação assim, ó. A mais B... Professor. Oi? Eu acho que é a C da outra questão, da última. Ah, tá. Deixa eu ver. Da... Desse aqui? Tá. Essa, né, Júlio? Da 30? Ah, tá. Beleza. A C é a seguinte, ó. O produto da reação formada pelo composto B será totalmente planar? Júlio, é o seguinte, ó. Essa manha, cara, é muito massa. Eu aprendi isso aí em dois mil e... Sei lá, 13, 14? Foi com o professor meu na faculdade, que era o Mauro, né? E ele falava bem assim, ó. Quando você tem uma molécula orgânica que tem dupla ou tripla, ela vai ficar reta. Então, por exemplo, dentro das geometrias, você vai entender isso. O que faz uma molécula entortar? Arde eletronom ligante e faz ela entortar, tá? Ligação simples também favorece como que isso aconteça pra ela. Então, é só que é interessante, ó. Se eu tiver, por exemplo, duplas, ó. Tipo, ó, gás carbônico, ó. C dupla, ó, 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 tá vendo? Duplas. O cianeto aqui também, ó, CN. Então, eles são lineares porque eles fazem... Eles têm duplas ou triplas. Se eles não tivessem essas duplas ou triplas, a molécula seria o quê? Angular. Que é o que acontece, por exemplo, com a água. Tá? Então, a água, ela é angular justamente porque as ligações são simples. O oxigênio tem um par de elétrons non-ligantes, a molécula entorta. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Agora com três, né? Três ligações, ó. Eu posso ser trigonal plano ou eu posso ser... Eu posso ser permidal. Tá? Trigonal plano acontece quando a gente tem a dupla. Quando eu tenho a dupla, fica trigonal plano. Agora, se eu não tiver a dupla, ela forma uma pirâmide. Que no caso da amônia, por exemplo. A amônia, ela é piramidal. Porque a dupla vai entortar. E no caso... Aqui, a amônia aqui, ó. Piramidal, tá vendo? Tudo simples. Fica 3D, ó. Uma pirâmide. Se eu tiver uma dupla, fica plano. E aí, ó. Eu tenho também a tetraédrica. Que no caso, ela sempre vai ser 3D. Seria uma pirâmide de base quadrada ali. Beleza? Então, lembrar disso, pessoal. Ligações simples, elas entortam as moléculas, né? Porque não consegue segurar bem resistente. E aí, também lembrar da questão da nuvem eletrônica da molécula. Eu também quero fazer esses entortamentos aí. Deu pra entender, Júlio? Por que tá verdadeiro? Ela é totalmente plana porque ela tem duplos aqui, né? Nada. Vamos lá, então. 32. A acetilcolina é um neurotransmissor fabricado pelas células nervosas que provoca a contração muscular quando é liberada na fenda neuromuscular. Baseando-se na acetilcolina, assinale as alternativas de pra verdadeira e F para falsa. Então, tá aqui a nossa amiga, tá? Todos os carbonos são de habilitação SP3, exceto 1. Então, é bom que a gente já fez aqui a revisão aqui em cima, né? SP3, pessoal, são só ligações simples, né? Então, vamos lá. Com exceção, exceto 1, né? Então, esse carbono aqui, ele é SP3. Quatro ligações simples, ó. SP3 também. SP3 também. Esse carbono aqui também é SP3. Esse aqui também é SP3. Esse aqui também é SP3. Menos esse. Esse é SP2. Porque ele tem um duplo de duas simples, tá vendo? E aí, no caso, todos são de habilitação SP3, exceto 1? Sim, verdadeiro. Muito bem. Item B. A classificação da cadeia é aberta, heterogênea e insaturada. Pessoal, as cadeias, elas podem ser classificadas em abertas ou fechadas, tá? No caso, essa cadeia aqui está aberta. Elas também podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. E aí, nesse caso, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, homogêneo, por quê? Ou heterogêneo, por quê? Porque o nitrogênio, ele está no meio dos carbonos. E aí, vai lembrar o seguinte. Heterogênio é quando a gente tem um átomo diferente do carbono, entre carbonos. Se não tiver entre carbonos, não seria. Por exemplo, se eu tivesse só, ó, aqui também tem um oxigênio aqui também sendo um heterótomo. O oxigênio e o nitrogênio são heterótomos. Agora, olha só, esse oxigênio bem aqui, ó, ele não seria heteroátomo, por quê? Porque ele não está entre carbonos. Então, se eu tivesse só ele, aqui fosse carbono e aqui também o nitrogênio fosse carbono, o que que ia acontecer? Isso aqui seria homogêneo, tá? Mas como a gente tem esse nitrogênio no meio da cadeia e o oxigênio também, então, no caso, eles seriam heterogêneos mesmo, tá? Se tivesse só esse aqui, não seria só homogêneo. E aí, essas ligações também, a gente vai ter insaturações ou saturações. Insaturado é quando a gente tem uma dupla, mas, novamente, essa dupla acontece só entre carbonos. Como a dupla aqui não está entre carbonos, né, está com carbono e oxigênio, a gente vai falar que é uma cadeia saturada normal, tá? Uma cadeia não é saturada, ela é saturada. Tá? No caso da B está falso. Na C, a massa molecular é igual a 146.16. Cai bastante nesse tipo de pergunta aqui na Univ, então, olha só. Vamos tirar a primeira fórmula, né? A gente tem aqui, ó, um carbono, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, C7. Hidrogênio a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, tá? Então, H17. Oxigênio a gente tem 2. Ó, 2. Beleza? Nitrogênio a gente tem 1. E 1, ó, 2. E agora vamos partir para fazer a massa dele, né? Vamos lá. Carbono a massa é 12. A gente vai ter 7 vezes 12 ali. Dá 84, então vai ficar 84. Mais 17 dos hidrogênios. Mais 14 aqui do nitrogênio. Mais 2 vezes 16, o que dá 32. Vai dar... Tem que ver aqui como é que está as medidas da Univ, né? Deixa eu ver aqui. Na Univ, o carbono está a massa 12. O hidrogênio é 1,01. O nitrogênio é 14, tá? O oxigênio, o carbono... Só ver se eu contei certo ali nas moléculas, né? Então, só para conferir, a gente tem aqui, ó... 1 carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Hidrogênio aqui tem 6, 9, né? 12, 13, 14 aqui, 15, 16, 17, 18, 19. Perdão! Oh, não. Já tinha montado aqui. Vamos voltar. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Eu coloquei 17 aqui, desculpa. Então, 16, então, 16. E ali, né, lembra que ele coloca aquele 0,1, né, também, né? Então, 16,16. Tá, agora sim. Aqui, ó, 84 mais 16,16 mais 14 mais 32, vai dar 146,16. Então, no caso, tá certinho, né, meu filho? Por fim, são observadas as funções orgânicas amina, éter e cetona. Pessoal, aqui no meio, né, a gente tem um... Uma amina, tá? Mas aqui, ó, eu tenho o quê? Um éster, tá? Bom, aqui é uma amina, acho que eu coloquei aqui pra vocês verem. Aqui é a amina. Mas aqui é um éster, tá? Não é éter com cetona, é um éster. Tá? No caso desse, tá? Falsa. Isso. Valeu, Brunão. Eu tinha que contar de errado mesmo. Tranquilo, pessoal, lá 32, alguma dúvida aí? Show. Tranquilo, né? Vamos lá pro terceiro momento.